Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Antes de começar, deixa aquele like aí, o joinha é muito importante pra gente aqui no YouTube porque o YouTube divulga mais os vídeos que tem mais joinha, que é mais compartilhado, que tem comentários. Então, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Então, dá essa força aí. O cabelo tá assim, ele não é natural, pessoal. Ele tem castelo escuro, ela pintou duas vezes de castelo escuro. Então, né, complica um pouco. É, visualmente, assim, ele tá um pouco mais quente do que um castelo escuro. Ele não tá aquele castelo escuro frio. Ele tá aquele castelo escuro um pouco quente. E isso vai ajudar na descoloração, porque já tem uns brancos aparecendo, então ela quer mudar o tom. É bastante cabelo. Eu não gravei a parte da frente porque levou muito tempo pra gente fazer esse cabelo e eu já tava super cansado, com fome. Ela também... Foi umas oito horas, pessoal. De sete a oito horas pra conseguir tirar a cor desse cabelo. Eu usei o Oxi Volume 20. Como eu já falei, eu só gravei o resultado da parte de trás. Ela vai voltar ainda pra gente matizar mais e dar ali... E fazer o corte também, que eu não fiz no mesmo dia. Então, se você quer ver o resultado na parte da frente, compartilha o vídeo e deixa o like. Bom, já tô removendo os papéis. Eu também não gravei o tutorial inteiro. Eu só fiz mechas normais e já tô removendo e usando o pó descolorante que tem ali na mecha pra gente já começar a remover a cor do fundo. Eu só tô fazendo isso nessas partes aqui porque eu já vou remover do quadrado do topo e da lateral. Porque eu fiz equivalência. Eu comecei com 20 volumes, a lateral foi com 20 volumes, a nuca com 20 volumes, a outra lateral com 20 volumes. E o quadrado do topo eu fiz com 30 volumes. Eu usei um pó descolorante da Amandie que eu vou deixar uma foto agora pra vocês. Bom, pessoal, foi esse pó que eu usei com o óxido volume 20 nessa parte que eu tô mexendo agora. Ficou um tom legal porque ficou bastante tempo, ficou mais do que 40 minutos no cabelo dela porque tá com 20 volumes, né? E o tempo de eu aplicar todo, então eu já removi da nuca ali porque foi a parte que eu apliquei primeiro. Agora eu tô removendo dessa parte aqui na sequência, né? Eu apliquei a nuca e vim pra essa parte. Apliquei nessa parte que eu tô removendo agora e depois foi pra outra lateral. Então a outra lateral ainda não tá no tom, né? Vou olhar daqui a pouquinho, se chegar no tom eu já removo também. E o quadrado do topo como tá com 30 já tá bem claro. Foi a última parte que eu apliquei. Então é só pra gente conseguir tirar os papéis quase tudo no mesmo tempo. Eu não trabalho com tempo de pausa, mas eu cuido da abertura do tom, né? A gente tem que cuidar, tem que ter essa noção de onde foi aplicado primeiro, de onde tá mais tempo. Porque se você tira do lugar errado, você vai tirar antes da hora, né? Então por isso é que tem que conferir sempre o fundo. E tem pó descolorante que engana a gente. Então tenha certeza, né? Como eu já vou remover da nuca, pessoal, eu já vou aplicar aqui, olha. Nessas partes. Esse pó descolorante, ele tá puro e tá com 30 volumes. Então eu vou aplicar rapidinho aqui, só pra dar uma esquentada mais no fundo, porque ela não quer o fundo escuro, pessoal. Ela quer o fundo claro. Ela gosta, ela acha bonito assim, com o fundo claro. Então a gente vai aclarear o fundo do cabelo dela. A ideia é fazer esse cabelo ficar no 6.3, 7.3, mel, uma coisa assim, pessoal. Então vamos lá, vamos aplicar aqui. Eu não vou deixar nem 3, 4, 5 minutos nessa parte, pessoal. Eu já vou aplicar, olha. E como tá aqui na lateral também, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Na verdade eu confundi, pessoal. Aquele outro lado eu já removi, então foi o contrário. Eu apliquei primeiro naquele lado e essa lateral aqui que eu tava mexendo, eu apliquei por último. Foi isso que aconteceu. Como eu tô dublando, já tem dois dias que eu fiz, eu já me esqueci. Bom, tô fazendo isso. Olha, esse lado aqui foi o lado que eu apliquei antes dessa lateral aqui que tá com o produto ainda. E eu fiz a mesma coisa, pessoal, que eu fiz nessa lateral de cá, né? Eu tirei os papéis e usei o produto que tava lá dentro pra jaclarear o fundo, nessa parte aqui. Só que eu confundi. Essa parte aqui, olha, eu apliquei depois daquela outra lateral. Então, por isso que eu tô removendo ela agora. E o quadrado do topo foi por último. Então, foi na sequência. Nuca aqui, essa lateral lá que eu já removi, e essa lateral que eu tô removendo agora. E agora a gente vai remover o quadrado do topo. Foi isso que aconteceu. Se você não entendeu, comente aí. Pessoal, eu não gravei a parte da frente, né? Então, se você quiser ver o resultado, compartilha. Eu vou colocar a meta de likes nesse vídeo. Se chegar a 500 likes, eu vou gravar. Eu vou postar o tutorial da parte 2. Bom, aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu preparei mais pó descolorante com óxido volume 20. Apliquei no cabelo dela, evitando a raiz, uns dois dedos da raiz. E, muito rápido, eu apliquei no lavatório. Eu lavei o cabelo normal, tirei aquelas mechas. Preparei mais produto. Com ele úmido, sem muita água, eu apliquei esse produto, esse pó descolorante com óxido volume 20. Enluvei bem, olha, isso é pra fazer o fundo, né? Na verdade, eu não vou usar o óxido, esse produto puro. Eu só apliquei ele puro lá no lavatório, nem tava puro, porque tava com água, né? O cabelo tava molhado. E agora, é que eu vou preparar ele como se fosse uma champuzada. Bastante shampoo, olha. E agrega o shampoo ao pó descolorante com óxido volume 20. Assim, a gente vai conseguir o fundo, vai conseguir mais tempo pra mexer no fundo. Eu já mexi lá na raiz dela, a raiz dela também tá natural. Eu vou usar óxido volume 20 na raiz dela, com a 8 barra 12, 8.12 da Mandy. Então, eu não tô me preocupando com a raiz agora, porque ela tá natural. E a óxido volume 20 vai deixar claro a raiz dela na hora que eu for matizar. Porque eu vou pintar a raiz com óxido volume 20, né? E vou fazer matização nas pontas com 10 volumes. Por isso é que eu tô clareando aqui, no Onde Tem Preto, com pó descolorante. Apliquei ele puro no lavatório, com cabelo úmido. E fui enluvando ali uns 5 minutinhos e já joguei shampoo. Então, isso é uma champuzada, na verdade, né? Eu transformei em uma champuzada. Só fui colocando produto no cabelo dela. Primeiro eu coloquei o pó descolorante, né? E depois é que eu acrescentei o shampoo. Então, a única diferença é essa. É que eu acrescentei o produto por etapa. Fui colocando e preparando o produto no cabelo dela, em vez de preparar na tacinha. A única diferença. Olha aqui pelo meio como tá. Vamos enluvar. Porque esse produto também vai ajudar a abrir as mechas que a gente fez, né? E também já vai abrir o fundo. Porque se tem poder de abrir o fundo, tem poder de abrir as mechas que você fez. Então, você pode tirar as mechas no fundo 8, por exemplo. Pra não agredir muito o cabelo do seu cliente. E depois, com esse procedimento, caso ela queira clarear o fundo, você faz assim que já ir as mechas que você tirou no fundo 8, já chega no fundo que você quer. Mais shampoo na raiz. Agora a gente vai tentar levar esse produto pra raiz. Vai enluvando, enluvando. Eu pedi pra ela segurar a cabeça, olha, porque, né? O pescoço mole pode até dar mau jeito depois. Porque é pesado o cabelo. E eu tô enluvando. Não tem como não vir a cabeça. Essa pessoa não forçar ali. O pescoço parece até que eu tô puxando. Mas tem gente que já comentou aí. Ai, você é muito bruto. Não é, gente. É que se a cliente não segura a cabeça, a cabeça dela vai, entendeu? Mas não quer dizer que eu tô puxando. Um cabelo desse tamanho. Enluvando. Como que faz? Não tem como. Bom, eu vou enluvar bem o cabelo dela agora com esse produto. E vou ficar cuidando, né? Bom, eu vim preparar e deixei lá o produto no cabelo dela. Já tá lá no lavatório. Mas tá da raiz às pontas. Eu acrescentei mais lá no lavatório, na raiz. Com mais shampoo. Eu preparei mesmo a champuzada, né? E agora eu tô preparando esse 8.12 da Amandie pra raiz dela. Com a Oxi Volume 20 da Amandie também. Preparei aqui, olha. Misturei. E pronto. Vou aplicar na raiz dela. Vou lavar lá, né? O cabelo dela. Pessoal, uma dica. Nunca coloque no cabelo uma tinta cinza, né? No cabelo, no caso, que vai ter o fundo claro, aclarado. Que vai ficar quente o fundo. Aí, se você coloca só tipo um 10.1 no cabelo desse, vai ficar estranho as mechas cinza com o fundo muito quente. Então, a ideia aqui é fazer um champanhe, um mel. E mesmo assim, eu tô usando um 8.12. Mas o 8 tem uma base fechada, né? Um 8. Ele não é muito cinza, apesar de ter um aí que representa o cinza. Apesar dele ter cinza, né? A gente não quer só o cinza. Então, um 89, daria certo um 8.89. Um 9.89. Mas esse cabelo aqui é melhor o 8, porque eu tirei no fundo o 8, né? Ele ficou no fundo o 8. Então, e o fundo dele, onde foi clareado, o fundo que tava escuro, ficou no 7.3, 6.3. Ficou dourado. Então, por isso é que eu não vou usar um cinza no cabelo dela. Essa é a primeira etapa pra remover o castanho escuro. O cabelo dela não sofreu. Isso é importante. E na próxima vez, a gente já vai conseguir fazer aquele loirão como ela quiser. É só ter um pouco de paciência, porque no cabelo que não é natural, a gente tem que construir, né? Pessoal, não tem como. Tem que construir o loiro. Bom, eu enluvei tudo aqui, olha. Eu vou deixar agora um tempo de pausa, porque eu já apliquei a com 20 volumes na raiz. Vou lavar, escovei e foi esse o resultado. Pessoal, eu apliquei primeiro a 20 volumes na raiz, aí eu preparei mais tinta do mesmo tom, o 8.12. E apliquei na extensão toda com 10 volumes. Então, foi com 20 volumes na raiz, no comprimento com 10 volumes. Deixei a de um tempo, hidratei, escovei e foi esse o resultado. Pessoal, deixa o seu like, porque se esse vídeo chegar a mil likes e se você compartilhar também, tiver bastante visualizações, eu vou gravar a parte 2. Ela vai voltar logo, logo pra gente hidratar o cabelo dela e fazer o corte. Aí eu vou gravar a parte da frente pra vocês. Se chegar a mil likes e tiver bastante compartilhamento. Então é isso. A gente se vê por aqui num próximo vídeo. Um abração pra vocês. E até lá. E aí